Bem-vindos ao Momento SEI. Vamos conversar sobre como concluir um processo no qual o seu setor já finalizou a sua participação? Antes de partirmos para a prática, vamos pontuar as duas situações em que o processo pode ser concluído no SEI. A primeira se refere à conclusão da participação do seu setor no processo. O processo em si continuará tramitando no SEI em outras áreas, mas o seu setor concluiu o seu papel e a sua participação neste processo não se fará mais necessária. Ele poderá ser reaberto caso seja necessário, mas exclusivamente nas unidades pelas quais ele tramitou. A segunda se refere à conclusão do processo em si. Neste caso, a última etapa necessária à tramitação do processo foi realizada e isso faz com que ele possa ser concluído na última unidade em que estiver aberto, porque teve todas as suas etapas cumpridas e já atingiu seu objetivo. Neste caso, antes de concluir o processo, você deverá incluir o documento, Termo de Encerramento, deixando caracterizado na árvore do processo o encerramento do processo e sua tramitação na Alesc. Independente do tipo de conclusão, uma vez que você conclua um processo na sua unidade, ele não aparecerá mais na sua tela inicial do SEI, a tela de controle de processos. Mas sempre que você desejar consultar, poderá fazê-lo pelo menu Pesquisa. Então, vamos ver como concluímos um processo na prática? Vamos ao passo a passo. Em sua tela principal de controle de processos, você identificará o número do processo que você deseja concluir. Identificado o processo, basta você clicar nele e será aberta a tela do processo. No menu, você deverá clicar no ícone concluir processo. Observe aqui na tela. Como resposta a essa ação, há dois tipos de mensagens que poderão ser exibidas. Poderá aparecer processo não possui andamentos abertos, isso quer dizer que o processo estava aberto somente na sua unidade. Ou ainda poderá aparecer processo está aberto em outras unidades, caso o processo tenha sido concluído na sua área, mas encontra-se em aberto em outros setores. Temos uma outra funcionalidade para te mostrar. No SEI, é possível concluir mais de um processo ao mesmo tempo. Vamos ver como se faz? Na tela principal de controle de processos, você identificará todos os processos que deseja concluir. E basta clicar nas caixas de seleção destes processos. Em seguida, você deverá clicar no ícone concluir processo nesta unidade. E pronto! Os processos não aparecerão mais em sua tela principal de controle de processos, pois eles foram concluídos em seu setor. Não esqueça que você poderá a qualquer momento buscar os processos concluídos no ícone Pesquisar na barra superior da tela do SEI. Simples, né? Espero te encontrar aqui no próximo módulo e já adianto, está cheio de novidades e facilidades para o seu dia a dia. Até lá!